E eu começo a edição de hoje com uma excelente notícia para os fãs do cantor Zé Neto, da dupla Zé Neto e Cristiano, é que depois de passar seis dias internado, o cantor teve alta do hospital de base de Rio Preto e quem está por lá e acompanha tudo é a Joyce Cremonese. Oi Joyce, boa noite! Boa noite Rodolfo, olha, segundo o último boletim que foi então divulgado pelo hospital, o cantor enfim recebeu alta médica, mas com algumas orientações. Ele deve permanecer de repouso, em repouso, em casa e permanecer também com o tratamento de fisioterapia respiratória, já que ele fraturou as costelas, está ainda sentindo dores ao respirar, então ele vai precisar continuar com esse tratamento. Além disso, ele deve retornar ainda algumas vezes aqui no hospital para realizar exames e continuar esse acompanhamento, já que ele foi vítima de um acidente grave. E na saída aqui do hospital, foram seis dias internado, sendo acompanhado por uma equipe multidisciplinar, ele gravou um vídeo agradecendo aí todo esse atendimento que ele recebeu, essa atenção aqui no hospital de base. Vamos ver. Eu sei o quão sério é o trabalho que eles fazem, o carinho que eles atendem as pessoas. Não só eu, né, por posição social, por ser uma pessoa que está na mídia e tal, não. Todas as pessoas que entram aqui são tratadas da mesma forma, por isso que é um hospital que a gente sempre faz questão de ajudar, que sempre a gente pode, minha esposa, inclusive, quando eu estava sendo tratada por um acidente, minha esposa estava fazendo um bazar e com sucesso, graças a Deus. Então, assim, muito obrigado de coração mesmo. Pois é, o acidente que foi na rodovia BR-153, né, ia completar, aliás, amanhã uma semana, e agora, então, o cantor retorna para casa e para a família, né, Rodolfo? Excelente notícia, né, depois desse acidente, desse susto aí com o acidente do Zeneto, ele agora recebe alta, vai para casa, recebei os cuidados e o carinho da família, que é tudo de bom agora. Joyce, obrigado pelas suas informações, excelente noite para você. — — Obrigado.